Filão de roubo Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei da fim e os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando, grave e empurrando tudo Duíte, balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda A gata de Fiorino E ex-menina, vamos andar de Fiorino com Gabriel Gava Simbora! A rocha, a rocha Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei, desafine os donos, nem sabe que eu tô curtindo Corneta tá adorando, gravão, burrando tudo Tu e de balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo...